E o que eu quero dizer, antes de começar a gravação de fato, é que eu tava aqui preparando, né, esse cenário, limpando a casa, essa tenda cigana, né, limpando, arrumando, organizando, e a cada mexida que eu dou, dia após dia, a gente já tá com essa tenda aqui, a gente montou a tenda no domingo, com a minha família aqui, o Kaique, meu afilhado, a Karen, minha irmã, a Sofia, os meus filhos, Gael e Tel, Miguelzinho Estrelinha, o Arcturianinho, o Luca, meu mais novo afiliadinho, sobrinho, mais novinho, né, abençoando a abuela, anciã, e nós nos abençoando mutuamente, e foi um dia fluido, a gente foi construindo e cocriando esse cenário de maneira muito fluida, orgânica, natural, com tudo que a gente tinha aqui, não gastamos um real, esse cenário foi construído no flow, tinha uma intenção, que era representar, né, uma caravana cigana, que é como a gente tá se sentindo nesse momento, uma tenda cigana, que é nômade, que leva transformação, alegria, amor, etc, com muito colorido, que é como eu sou já por natureza desde sempre, então tudo isso já tinha aqui. Então foi fluindo naturalmente a construção desse cenário no domingo, com a minha família, a gente fez o primeiro vídeo aqui, em homenagem ao meu pai, que fez aniversário na segunda-feira de 29 de abril, a música que a gente cantou no enterro dele, a música da Chapeuzinho Vermelho, que ele cantava pra gente, tocava no violão desde criança, que a gente ama, então a gente fez esse vídeo aqui. E o Aprendizado, de domingo pra cá, hoje é quarta-feira, feriado, primeiro de maio, o primeiro dia do novo ciclo lunar, a gente tá começando hoje, o primeiro dia do novo ciclo lunar, lua minguante, então nessa próxima semana, esses próximos sete dias aproximadamente, a gente vai viver esse minguar, o deixar ir, o desapego, né, essa desidentificação com o ego, o ego, ele existe, ele é importante pra garantir a nossa sobrevivência, só que ele precisa ficar no lugar dele, né, a nossa segurança, mas ele precisa ficar no lugar dele, então quando a gente vai do ego ao eco, a gente precisa minguar, deixar ir o velho pra que o novo possa nascer. Na fase seguinte, a gente vai começar na lua nova, a gente vai ter o próximo ciclo na semana seguinte da lua nova, então a gente vai gestar o novo, o que quer nascer, a gente vai entrar no fundo desse U, que é um vazio, que é um útero, essa energia profunda do feminino. Como é que uma semente é semeada? No escuro, no fundo da terra, no feminino, no ventre dessa mãe terra, no útero da terra, na mulher, no útero, nesse escuro, quentinho, acolhedor, no útero, no ventre da mãe, dessa mãe, que é também a mãe terra, no útero da mulher. Então essa lua nova, a segunda semana do ciclo, a gente vive a lua nova, gestando esse novo, cultivando esse novo, nos preparando pra receber esse novo, pra ancorar e manifestar esse novo, nos reinventando, abrindo espaço nesse vazio pra nos reinventarmos. Aí, na terceira semana, a gente vai entrar na lua crescente, então a gente começa a subida do crescendo, manifestando. Como é que vai brotar essa semente? Como é que vai, né, esse feto, como é que ele vai se desenvolver? A gente precisa receber a luz do sol, do Cristo sol, a energia masculina que vem fecundar essa semente, dar mais vida. O sol faz a fotossíntese, manda seu alimento, sua energia vital, espiritual e material pra plantas se desenvolver e se alimentar. O sol nos envia o tempo todo frequências de luz e amor, atualizações, códigos de luz e amor. Frequência é luz e som, energia é luz e som, e tudo é frequência, nós somos frequência. E o sol tá o tempo inteiro atualizando as frequências em Gaia. Então a gente precisa se nutrir desse sol, é a terceira semana, a lua crescente, onde esse feto vai se desenvolver, onde essa semente que já brotou vai se desenvolver e vai crescer em direção ao que? A luz. E na última semana, a lua cheia, a gente vai viver a manifestação, a concretização dessa manifestação. Na terra, na matéria, em Gaia, na nossa vida, incorporar essa manifestação. Que é a manifestação do nosso maior e melhor potencial futuro. Que é a jornada do Ego ao Eco, que a gente faz aqui na Impulso Eco, desde o nascimento da Impulso Eco. Então a gente tá começando esse ciclo lunar, foi interessante eu trazer isso agora, porque esse foi o ciclo lunar que eu vivi com consciência, nesses últimos 29 dias, finalizando hoje de manhã, se eu não me engano, 8 e pouco da manhã, entrou a lua minguante, então até ontem, até hoje de manhã, às 8 e pouco, eu tava ainda vivendo esses 29 dias, 28 e meio, quase 29 dias aí, de ciclo lunar, que começou no dia 2 de abril de 2024, com a minha chegada em Santo Homero das Letras, na lua minguante, e foi até hoje, finalizando a lua cheia, 29 dias, finalizando com a manifestação.